Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Pedro Henrique, locutor de rodeio. Bem-vindo aqui na nossa programação. É uma honra receber você. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. E nós estamos aqui para responder umas perguntas da altura que a gente está vivendo. Bom, vamos começar falando aí como que você tem sentido esses dois primeiros dias de rodeio, montarias em torno, boiada boa que veio aqui para a nossa cidade. Gostaria da sua avaliação. Primeiramente, a nossa festa, Autogast, está de parabéns o prefeito, a comunidade inteira que sempre participa e faz os melhores rodeios. Você me perguntou da boiada. A boiada está em classificatória de uma das melhores boiadas do Brasil, que são três companhias que estão aqui. Então, essas boiadas já vêm há vários dias de rodeio, rodeio. Então, ela vai se adaptando por festa. Cada festa ela vai fazendo melhor, ela vai pulando mais, ela vai dando mais nota para os competidores. Isso aí, para nós, é excelente. Para a festa nem se fala, viu? Para a festa nem se fala. Eu tenho certeza disso. Você é vice-presidente do Sindicato dos Locutores de Rodeio aqui no Estado de Mato Grosso. Gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre como que está aí o trabalho dos sindicatos, como que você tem sentido aí o rodeio aqui no nosso estado, que é um dos estados que mais realizam festa de peão, né? O nosso estado, o estado do Mato Grosso, ele é um celeiro, celeiro de peões, celeiro de touros, que são os melhores touros do Brasil, ele sai do Mato Grosso. Então, para nós aqui é gratificante nós podermos, aqui dentro, lá fora, ser avaliado por todos. E como você me fez a pergunta, para mim, de serviço e presidente do Sindicato dos Locutores do Estado do Mato Grosso, isso aí vem de uma ideia de nós, locutores, para crescermos os nossos trabalhos, porque a gente tem que ser visto e lembrado. Às vezes as pessoas, é locutor e não tem uma identificação. Você faz o quê? Eu sou locutor. Então, prova que você é locutor. Nós não tínhamos como provar que nós éramos locutor. Que a gente falava uma festa aqui, era conhecido assim. Aí eu conheço, vi ele narrar. Hoje não. Hoje nós temos uma carteirinha que prova que nós somos locutor e hoje nós somos conhecidos como artista do rodeio. A gente não é mais nem quase nem chamado de locutor. Artista do rodeio. Então, isso é só dentro do Mato Grosso. O Mato Grosso criou esse sindicato em nome do presidente Romário Filho. Em meu nome, Pedro Henrique, sou vice-presidente do sindicato. Então, nós fizemos isso aí para crescer nós, locutores, e as festas que tem na nossa região. E, de fato, é algo muito importante mesmo. Essa união, né? A gente sempre acompanha aqui no estado de Mato Grosso mesmo essas festas que acontecem e tem sempre um grande sucesso. Não é a primeira vez sua aqui no nosso município, né, Pedro? Não, não. Eu já vim aqui há vários anos, né? Eu já vim aqui quando um outro rapaz fazia. E eu não sei nem se ele está na terra com a gente ainda, o Baldo. Não sei se você conheceu. Ah, conheci sim. Não está. Infelizmente, foi uma das vítimas de Covid aqui no nosso município. Exatamente. O Baldo me trouxe aqui. Me trouxe aqui também o Maurício, que também já foi embora. E teu pai montava em touro na época, né? Isso. O Neguinho do Igarapé. Um abraço para você, Neguinho, que está me assistindo aí. Um cara muito bom. Um cara que eu admirei muito nas suas montarias. Um cara que, montando em touro, é um excelente cowboy. Tanto é que no ano retrasado que eu tive aqui, o ano retrasado com o convite do prefeito, ele fez uma montaria de prova livre lá e ele obteve uma nota de 86 pontos para fazer um desafio do bem. Então, assim, um cara com a idade que ele tem, o tempo de rodeio para bater uma nota desse padrão aí, não é brincadeira não. A gente tem que respeitar. É, eu sou suspeito a falar, né? Um pouco sobre o meu pai, mas de fato. A gente falou da boiada, eu gostaria que você avaliasse os peões, né? Também aqui da festa do nosso município. A gente compõe assim, a gente trabalha num sincronismo de touros e peões. Então, como a boiada é uma boiada contratada, que a gente tem a exclusividade de chamar ou esse ou esse para vir pular, são bois escolhidos, touros escolhidos para o rodeio. E os peões é todo convidado. Às vezes, a gente tem um pião igual aqui, aqui, selecionou os daqui, para poder fazer um grupo de cowboys competidores para estar na festa. Então, a gente tem um sincronismo de ter touros e peões do mesmo nível. Então, ali dentro, ele vai ter uma disputa com o touro e o peão, para ver quem vai se subsair sobre isso aí. Então, a altura está excelente. Peões muito bom, classificatória ótima, os touros nem se fala. A gente dispensa o comentário. Bom, e aí, você conversando em off, antes de entrar no ar aqui, o Pedro Henrique falou para a gente que tem uns dois dias que ele está trabalhando na área do rodeio, né? E eu gostaria que você contasse para a gente como que essa adrenalina, Pedro, de estar ali na arena, sentir a plateia, trazer ali, de fato, aquela emoção através da voz. Cara, isso aí, isso aí para nós é maravilhoso, porque quanto mais público para nós, dentro da arena ou na arquibancada, nos camarotes, isso aí para nós é... A emoção não tem nem como falar. A adrenalina, ela vem a mil, às vezes você fica meio trêmulo. A gente tem 30 anos quase de profissão, outros têm 40 anos, mas sempre dá aquele calafrio. Porque nós temos uma responsabilidade de fazer aquilo que nós aprendemos lá atrás. Então, todo ano a gente vem melhorando aquilo. A gente para, observa o que você fez, tira os pontos errados do que você está fazendo. Vamos colocar só as coisas sérias. Porque a gente dentro de uma arena, numa cidade igual Alto Graça, aqui tem prefeito, tem deputado, tem de tudo. Não desmenosprezando outras cidades, mas a gente tem uma responsabilidade de levar aquilo que nós vem trazendo há muitos anos para o rodeio, dentro de Alto Graça. E aqui tem um prefeito aqui, que ele mora aqui, é meu amigo, é um companheiro e tanto. E tem mais gente aqui dentro que eu admiro muito o Chalita. É um convite que eles fazem para mim todos os anos. Então, o Chalita e o Claudinei, dois caras que dispensam comentários, viu? De fato, a gente concorda com você aí. Estão trabalhando muito aqui pela nossa cidade. A gente tem acompanhado festa acontecendo, canteiro de obra, asfalto, tudo acontecendo aqui no nosso município. Eu gostaria de perguntar para você como que está a agenda do locutor, do Pedro Henrique. Eu, saindo daqui, eu estou indo para o Itiquira. Olha. Vou trabalhar no Itiquira agora do dia 24 a 27, que encerra lá no dia 27. Terminando Itiquira, eu vou para Santo Antônio do Leste, dia 31 de julho, de agosto, né? Desculpa, de agosto a 1 e 2 de setembro. E depois eu vou para o dia 3 ao dia 7, Paranatinga. Bom, Pedro, para a gente fechar, eu gostaria de pedir para você fazer um verso aí para a gente, quem está assistindo a gente aqui pela região, através das nossas redes sociais, através da TV aberta. Deixo o espaço aberto para você e já fazer o chamo para a noite. Bora lá. Alô, minha cidade bonita de Alto Garça, Mato Grosso, Brasil. Quando comecei a narrar, rodeio, me criticaram, me deram chutes e pontapé. Mas não me derrubaram, eu sou o Pedro Henrique, sou forte, estou de pé. Falo bonito dentro da arena, na arquibancada, nos camarotes, a multidão me aplaude de pé. Sou bem visto pelos homens, sou querido das mulheres. Aê, rapaz, você que se liga na nossa programação, aqui está o Pedro Henrique, um dos locutores que está aqui na nossa festa. Muito obrigado pela sua visita aqui. Lembrando ainda que nós estamos transmitindo as emoções do rodeio para todo o extremo sul do estado, através do Grupo Mato Grosso de Comunicação e as portas estão sempre abertas aqui para você. Luiz, eu agradeço a você, agradeço a TV, ao prefeito, a comunidade inteira, né? A gente não tem que agradecer só uma ou duas pessoas, mas a cidade inteira, que Deus abençoe a todos, ó, estamos juntos, à noite nos encontramos na arena.